E você já pensou em desistir? Tenha fé e não pare de sorrir, você vai ver, o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque, se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus como seu consolador, Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã, então cante assim. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor, o inimigo se levanta, mas tem que cair, o crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não cede não, sempre está protegido por um batalhão, Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, bem guardado desse jeito desistir, porque... Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor, o inimigo se levanta, mas tem que cair, o crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao teu lado, ele não cede não, sempre está protegido por um batalhão, Deus dá ordem aos seus anjos para proteger, bem guardado desse jeito desistir, porque... Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, eu vou seguir, vou descansar nos braços de Jesus. Se espinhos f rubem... Legenda Adriana Zanotto